Música Pare de dizer que tudo dá errado pra você Chega de viver assim pensando que não vai vencer Sei que o vento tem sofrado sim, mas esse vale não será seu fim Deus vai honrar você, você não vai perder Sei que quando sopra forte a gente vai avançar Mas como a palmeira Deus te fez, você não vai quebrar O choro pode uma noite durar, mas essa noite logo vai passar Profetizo que o sol em sua vida hoje vai brilhar Quando o juiz bate o martelo e toma o seu direito Quando o doutor vê o exame diz que acabou O coração parece que vai explodir no peito Você olha para baixo e diz que não tem jeito A vontade é de chorar e se entregar a depressão Nesse momento entra em ação o tasareno E pra mudar o veredito mostra que é Senhor Quando as portas se fecharem todas pra você Levante as mãos e glorifique que você vai ver O impossível vai acontecer em seu favor Sei que quando sopra forte a gente balança Mas como a palmeira Deus te fez, você não vai quebrar O choro pode uma noite durar Mas essa noite logo vai passar Profetizo que o sol em sua vida hoje vai brilhar Quando o juiz bate o martelo e toma o seu direito Quando o doutor vê o exame e diz que acabou Nesse momento o coração quer estourar no peito Você olha para baixo e diz que não tem jeito A vontade é de chorar e se entregar a depressão Nesse momento entra em ação o tasareno E pra mudar o veredito mostra que é Senhor Quando as portas se fecharem todas pra você Levanta as mãos e glorifique que você vai ver O impossível vai acontecer em seu favor Quando o juiz bate o martelo e toma o seu direito Quando o doutor vê o exame e diz que acabou Nesse momento o coração quer estourar no peito Você olha para baixo e diz que não tem jeito A vontade é de chorar e se entregar a depressão Nesse momento entra em ação o tasareno E pra mudar o veredito mostra que é Senhor Quando as portas se fecharem todas pra você Levanta as mãos e glorifique que você vai ver O impossível vai acontecer em seu favor Quando as portas se fecharem todas pra você Quando as portas se fecharem todas pra você Levanta as mãos e glorifique que você vai ver O impossível vai acontecer em seu favor Em seu favor O impossível vai acontecer em seu favor Aleluia!